MÚSICA Se eu gostei Porque se chegar a 40 Amanhã tem mais um Né mano Tá ficando muito legal Essa série Né mano Vocês estão gostando bastante Então Velho Me mostra isso nos comentários Beleza velho E mano Episódio passado Quem viu mano Sabe que eu perdi O final da gravação Que eu joguei só contra o Southampton Mano Tinha sido até uma vitória fácil Olha Ganhei por 3 a 0 Depois que eu percebi Ah mano E eu até falei Que eu ia refazer Mas eu decidi não refazer Porque é um jogo Meio que sem importância Contra o Southampton Então nesse episódio Vai ter um jogo contra O Arsenal O Leicester City E também contra o Liverpool Jogos que me deixam Meio preocupado Jogos muito difíceis E vai dar uma dificuldade Para nós continuarmos Ali na terceira colocação É Olha aí a tabela nova Aí na tela Estamos ali na terceira colocação Só 13 pontos Atrás do segundo colocado Então eu acho que Pelo jeito Não vai dar para chegar De forma alguma Mas 4 pontos À frente do quarto colocado Então eu acho que Champions Mais do que garantida Tá aqui na coletiva Vamos ver o que eu faço Na coletiva Vou Dar uma elogiada No Icard Porque ele tá jogando Ele tá voando O cara tá jogando pra caramba Se vocês tem uma ideia Olha a média dele O cara tá com a média Uma fase 7.9 Fez 8 gols Mano E o que mais chega perto É o que tá com as médias 7.2 Que seria o Dembélé Então velho O cara tá voando Tá beleza Agora o jogo contra o Arsenal Vamos nessa Caramba mano Meu Jimmy tá cansadão Eu devia ter poupado Jogadores no jogo passado Mano O Arsenal é um adversário complicado Então Vou só poupar alguns No caso O Zaha O Odegaard também Colocar o Ledley O que eu vou fazer então Como a zaga Tá me deixando Meio que puta Nesses últimos jogos O Dunk tá cansado Vou dar uma chance pro Delaney Que no começo do ano Ele jogou Ficou indo Que ele substituiu o Dan Até que jogou bem O Tomkins também O Dan Já descartei ele Do time titular Então vamos com o time Assim dessa forma Beleza Lindário limpo 5 minutos de jogo Vamos nessa Jogo contra o Arsenal Martin Tyler aqui Para você Along com Alan Smith Of course E nosso futebol Hoje É da Premier League Começando agora Crystal Palace Against Arsenal Galera Antes Eu esqueci de falar Um negócio pra vocês Que eu tenho um grupo Lá no face do nosso canal No grupo É melhor do que no Whats Mano Se você quiser entrar no Whats Porque lá a galera Conversa de FIFA Dá dicas de FIFA De contratações Você deixa inúmeros comentários Que eu vou adicionar a você Mas lá no nosso grupo Lá eu vou fazer enquetes Lá vai ser melhor Pra eu estar fazendo perguntas E interagindo com vocês Então mano É muito fácil O meu grupo Eu vou deixar o link Pra você entrar no grupo Aí nos comentários Você só entra no link E pede permissão Que eu deixo todo mundo Entrar, beleza? Então entra aí No nosso grupo no Whatsapp Já pode apertar aí Que já vai abrir outra guia E você entra no nosso grupo Beleza? Agora eu jogo contra o Arsenal Tá ali Eu acho que tá na quinta colocação Então vamos nessa Né mano Ó sobrou pro gol O Ozil Meteu um chute pro gol Meio fraquinho Mano Olha o chute pro gol Peter Cech Chute pro gol Muito perigo Do chute do Chihu Rapaz Que mano Que chutaço Cruzamento pra área Vai de cabeça Muito mal Muito mal E de primeira etapa Por enquanto Zero a zero Chances não faltaram Mas só o que o time Não tá botando o pé na forma Eu acredito até que Mano Acreditaria que isso seria Um bom resultado Pelo meu time Tá bem mistão Tá Vou fazer alguma alteração Aqui Só vou tirar o Dembélé Por enquanto Vou botar o Townsend Né E Porque o Dembélé Tá jogando bem Por isso que ele até Se esgotou Né Talvez depois tira o Rubem Neves E o Icarus Tá na hora de mexer O Icarus não aguenta mais Nem o Rubem Neves Também né Então vamos Dar aqui os dois Mano Bola pra área Vai de cabeça Gol Do Crystal Palace Icarus de camisa 26 O cara Mano O cara Dá um fuzil de cabeça Mano O cara O cara tem cabeça de tijolo Não é possível Como o cara Deu essa sapecada na bola Olha isso Cara Ele tava na frente Do Tchek Essa Tchek não pega Essa Tchek não pega E logo Mano Ainda bem que ele ficou Até a hora de fazer o gol Agora ele vai sair pra entrar O Remy Aí sim Joga muito esse cara De cabeça Peter Tchek Faz a defesa Rapaz Que defesada Do Peter Tchek Assou o bruxo Pro gol Tem a falta Mano Vai se ferrar Stark Que besteira Que tu fez ali Agora tem uma falta Perigosa Mano Vou botar um jogador aqui Vou botar um jogador aqui Velho Porque Vai levar muito perigo Não E é bola Pra fora E é Fim de jogo Vitória do Crystal Palace Gol do Ricardo Aos 58 minutos Mano Vitória com o time misto Contra o quinto colocado Não poderia estar mais feliz Jogamos bem pra caramba Jogamos bem pra caramba O Man of the match Foi o Ter Stegen Olha lá O Ricardo só recebeu Um 6.8 Clubes acompanhando Notícias sobre Zanane Foi suspeito no Crystal Palace Que o zagueiro Está insatisfeito no clube Pode arranjar uma transferência No futuro próximo Mano Como assim Eu utilizarei ele Jogar bem Que já começa A pintar essas notícias Beleza Vamos fazer um treinamento Aqui Vamos simular Pra ver como é que eles vão Se sair nesses treinamentos E Icard levou um C O O O de Gard Levou um B Um Só levou um D Um F Um D Beleza Ah como assim Ah mano Jonathan Bentech Falou Estou muito empolgado Por você ter levado a série A minha preocupação E pela disposição Em me dar uma chance Obrigado Mas pô Eu nem te utilizei ainda Não entendi agora né mano Mas não vou nem reclamar né cara Galera Jogo agora contra o Leicester City Vamos que vamos O time do Leicester City Está na 12ª colocação E Deve dar pra ganhar sim né Mano Pela primeira vez Eu não se elenco 100% né velho Então o time titular Tá ok Só que o Soare Nunca volta de lesão Cara Só que dessa vez Eu vou dar uma chance Pro Delaney E vou ver se a boa fase dele Continua né cara Beleza galera Lendário nublado 5 minutos Vamos pro jogo Contra o Leicester City Vamos lá O terceiro colocado Contra o por enquanto Atual campeão Da Premier League Cara Jogaço Promete Dentro de casa novamente E mano Dentro de casa Com a nossa torcida Tá dando muita sorte Beleza galera Vamos que vamos Saída de bola do Leicester City E vamos pra mais um jogo Eu errei ali velho No meu contra-ataque Nossa Que cruzamento Mano A bola foi direta no gol Cara Ih Tem escanteio Cara Tem escanteio Foi fechada Teres tag em Olha o Dembélé Mano Mandou pra área Vai de cabeça Gol Do Crystal Palace O Icard Carmeza 26 Marca de novo De cabeça Ih velho Mano o cara tem concreto Na cabeça Porque não é possível É uma bomba Atrás da outra Cara O goleiro Foi bem pra caramba No lance Só que infelizmente Foi no tempo errado E não deu pra fazer A defesa Mano Porque o Icard Ele é muito matador Ele é matador demais Cara E faz o seu segundo gol No episódio Mano Chute pro gol Teres tag Que defesa linda Do nosso goleiro Olha lá Eu atrasei errado pra caramba E estamos aí com uma jogada Ensayada Linda demais Só que mais linda Na defesa do Teres tag Fim de primeira etapa Por enquanto Cara Tamo vencendo por 1 a 0 Aí com o gol do Icard Mano O Icard Joga demais Ele e o Teres tag Estão sendo os destaques Do time O time da mesma forma Pro segundo tempo Jogou bem pra caramba E vamos que vamos Opa Errou Errou Faz o gol Zah Não Eu errei também Deveria ter todo chutado Colocado Ainda com a perna ruim Olha a jogadinha Tocou Tá livre É só marcar o gol Odegarde Mano Sobrou Velho Chuta pro gol Mano Faz o gol Desgraça Pelo amor Time Leveu Zah Que bela jogada Só vou levantar Na área Sobrou Mano Chuta pro gol O Ziller não deixa Cara O Ziller Mano É Ziller Ah Velho Junte pro gol Pra fora Galera Eu vou mexer aqui Pro cansaço Só Vou tirar o Odegarde Que o cara já tá quase morto E o Tully só também Pra não ter problemas Com lesões Né velho Fim De jogo Mais uma vitória Por 1x0 Aqui Aí sim Cara Mais uma vez O Icard Mais uma vez O Icard Mano Mano O cara tá jogando demais O cara tá voando Atualização mensal do olheiro Potencial 46 64 Chega Desconhecido O cara tem 16 anos Olha esse cara É bom pra caramba Velho Eu já vou contratar ele Sem dúvida alguma O potencial Pra chegar até 91 Cara é bom pra caramba Vamos contratar Ah velho Olha o Delaney Sim Eu não estou me sentindo bem Aqui chefe Não posso negar isso Quero ter certeza De que está tudo certo Às claras Entre nós E que você Saiba exatamente O que está acontecendo Eu estou tentando Me organizar Mas não é fácil Quando você está Tão longe de casa Sabe Não disse nada Para o meu empresário Porque quero me concentrar E treinar muito E depois Ver o que acontece Mas o importante Para mim É continuar A fazer um bom trabalho Para você E para o time Ele falou Mano Ele está infeliz Porque ele está Tão longe de casa E longe da família dele O cara já é bem Rodado 35 anos Olha Então ele segue Atravessa a grande fase Está se valorizando Cada vez mais Com a sequência De boas atuações Vários clubes Já deixaram escapar O interesse Pelo jogador Que pode receber Propostas em breve Hum mano Eu não tenho Interesse nenhum Em vendê-lo Então galera Para o jogo contra o City Eu acho que eu vou Com o time da mesma forma Porque está todo mundo 100% Para o jogo Vamos ver se eu já posso Escalar o Soare Exatamente Então vamos com o Soare Aqui Dessa vez agora Estamos com o time Todo disponível Beleza galera Lendário Limpo Vamos para o jogo Contra o Liverpool Fora de casa Em pleno Anfield É clássica Grito de torcida Vou mandar lá Onde tem um bolinho Dos jogadores Que isso goleirão Gol Do Crystal Palace Toalizou Aos 6 minutos O goleiro Saiu com a mão mole E deu chance Para o nosso Jogador ir lá E meter a cuca Na bola E jogar para o fundo Do gol Que isso goleiro Tem que treinar mais um pouco Né mano Que eu estou liso Cara Já perdi as contas De quanto gol Foi marcado Dessa mesma forma Isso com nós Não vai dar certo mesmo Vamos que vamos Aos 6 minutos Já saímos a frente Do placar Aí vem com o zar A bola Mandei por cima Chega batendo O degaard E o cara está segurando ele Que isso Mas a finalização vem E o goleiro Estava esperto E pegou a bola O cara estava me segurando Olha o Liverpool Vem trabalhando Tira de cabeça Ter Stegen Fica com ela O goleiro é muito bom Olha a bola Vai vir para a área Vai vir para a área Não Mano A bola pega no travessão E o Ter Stegen Sai de soco Que Mano Que perigo Fim da primeira etapa Por enquanto Estamos vencendo por 1x0 Mano Todo Para a cara Vai dar o mesmo jogo Mas é 1x0 Que já dá conta do recado Né cara É os mesmos 3 pontos Como se fosse um 4x0 Por exemplo Mas são confrontos Difícil que eu estou enfrentando Nesse episódio Por enquanto Eu vou continuar assim mesmo Vou deixar o Saurian Um pouco mais Porque eu não posso Chear ele muito Não vou abusar Porque senão ele pode Pegar outra lesão Tira daí Ter Stegen Chute para o gol Para fora Olha que Não Que jogada linda Velho Pareceu do Felipe Continho Cara Eu vou tentar mandar Nesse buraquinho Aqui velho Nesse espaço vazio De cabeça Para fora O Stark Nosso zagueiro Estava lá na área E cabeceou Com muito perigo Já pensei que era outro Gol de cabeça Fim De jogo Aí sim Mais uma vitória Rapaziada E mano Estou sentindo Algo estranho Será que A vaga na Champions Cup Tá Olha o treinador Aí cara Nossa mano É sério isso Velho Mano Beleza Aí tá Né galera Pelo jeito Vaga na Champions Cup Parece que já tá garantida Né cara Pela comemoração Aí sim Aí sim Aí sim Aí mano O Teres Tag O cara é muito bom O cara é um goleirão Olha o técnico aí Mano Não entendi Por que o técnico Tá dessa cor Botei médio Mas Beleza Isso não interfere Em nada E mano Pelo jeito Fim de temporada Praticamente Eu precisava Ver a nota do Teres Tag Mano Segundo Man of the Match Que ele tem nesse episódio 7,8 Em dois jogos Ele foi Não Em três jogos Ele foi melhor Em dois Mano Goleiraço E galera E me parece que nós estamos Já na Champions Cup Cara Por que velho Nós estamos Hum Mais de dez pontos Na frente do Quinto Não É nós estamos nove pontos Na frente do quinto colocado Cara Faltam quatro jogos Eu acho que tá de boas Pra nós Pra Champions Cup Estamos com 20 vitórias 12 empates E duas derrotas Galera Eu vou encerrar o episódio por aqui E lembrando que no próximo episódio Já acaba a temporada Ah velho Não Tem É eu vou tentar já encerrar No próximo episódio da temporada Né cara Não vou ficar enrolando Né mano Então galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Esse vídeo ficou muito show de bola Não só pelas vitórias Por tudo que aconteceu Ficou um episódio Show de bola Né galera Então galera Clica no gostei Clica no gostei Inscreve no canal Passa aí nas redes sociais Na descrição Mano Vai no nosso grupo No face Cara Que é muito importante Que lá você vai ajudar A transformar o nosso canal Cada vez melhor Então Vai tá aqui nos comentários Na descrição também Se você quiser entrar no nosso What's no nosso grupo Deixa aí o número Nos comentários Falou galera Clica no gostei Inscreve no canal Tchau